Como eu instalo um brush? Como eu configuro um brush? Como eu viro um brush de ponta cabeça? Como eu achato um brush? Eu vou explicar para você como configurar essa ferramenta incrível do Photoshop. A primeira coisa que nós temos que fazer com o brush é justamente instalar ele. Caso você tenha baixado algum brush da internet, você tem que instalar ele no Photoshop. Como é que você faz isso? Com a ferramenta de brush ativada ou a tecla de atalho B para você ativar ela, você vai abrir essas opções aqui em cima. Uma das opções é justamente essa aqui. Você vai clicar, vai clicar de novo nessa engrenagem e vem aqui e importar pincéis. Você vai navegar até a pasta onde você baixou o brush e aí você vai escolher qual que você quer instalar. Nesse caso, eu vou instalar aqui esse número 2. Então, ele está aqui instalado, você fecha essa pasta e ele já vai aparecer aqui uma pasta com os brushes que há dentro daquele arquivo de brush. Então, basicamente, é desse jeito que você instala um brush. Você aqui tem a opção deslizante de aumentar ou diminuir. Tem algumas outras opções aqui que você pode colocar o nome do brush para ele aparecer ou não. Então, isso aqui tem algumas configurações interessantes. A ponta do pincel, ou seja, aqui você vê o brush aplicado e aqui você vê a forma do brush, tá? Isso aqui é bem útil, aliás, tá? Eu recomendo bastante vocês deixarem assim. Esses números que aparecem aqui quando você ativa a miniatura do brush, né? Ou seja, a ponta do pincel. Ele mostra qual é o tamanho que o seu brush foi criado. Então, por exemplo, esse brush foi criado com tamanho de 512 de altura. Esse aqui foi criado com 1080 de altura, tá? Ele não mostra a largura, somente a altura. Ou seja, então, eu abri aqui esse brush pela primeira vez. Quando eu clicar aqui, ele vai estar com 512. Esse brush de 1080, quando eu clicar aqui, ele vai estar em 1080, ó. Justamente esse tamanho. Eu vou dar aqui um Ctrl Alt I, só para vocês verem o tamanho dele. 1080, 1920 por 1080, o tamanho da área, né? Então, só para vocês terem ideia que ele já abre no tamanho que ele foi criado. Aqui em cima aparece o tamanho atual do seu brush. Então, ali está 1080, mas se eu mudar aqui, por exemplo, para 97, ele já vai aparecer aqui o tamanho que está o seu brush. 97 pixels de altura. Próximo passo que eu vou mostrar para vocês são as configurações básicas de um brush. Quando você vai usar um brush, basicamente, este aqui é o painel básico de configuração de todos os brushes, né? Nós temos aqui o blend mode do brush. Aqui nós temos opacidade, fluxo, suavização, rotação e mais algumas outras configurações que eu vou explicar ao longo do vídeo. Eu quero começar mostrando a diferença de uma dureza em 100 para 0. Dureza em 100, o brush vai se portar dessa maneira. Você vê que ele fica bem redondinho com a aresta bem seca, bem contrastada. Se eu diminuir essa dureza aqui para 0, você vê que isso já modifica bastante. Qual a diferença? Geralmente, essa suavização você usa para quando você quer, tipo, mesclar uma imagem com a outra, quer apagar alguma coisa que não quer deixar aquela marca de pincel seca. Um exemplo prático disso, por exemplo, eu vou apagar aqui e excluir essa máscara, eu vou criar aqui outra máscara. Digamos que eu queira apagar esse pedaço aqui desse círculo, né? Então, eu vou usar aqui um brush bem grandão para ilustrar. E, ó, se eu passar perto, você está vendo que ele foi além do limite do brush? A mesma coisa aqui embaixo, e eu não quero isso, eu quero que ele apague somente até aqui. Então, o que eu faço nesse caso? Eu deixo minha dureza em 100, olha a diferença. Você está vendo como foi rápido? Nesse caso, o meu brush aqui com a dureza em 100, ele foi melhor do que a dureza em 0. Agora, se fosse para eu fazer um tratamento de pele, mesclar uma imagem com a outra, aí, geralmente, nós usamos nossa dureza em 0, tá ok? Vamos voltar aqui para a nossa explicação do painel. E vou mostrar para vocês aqui aí a diferença entre opacidade e fluxo. Eu vou começar com a minha opacidade em 10%. Opa, deixa eu colocar aqui 10%. E o meu fluxo em 100%, tá? Eu vou segurar shift e arrastar. Aqui a minha opacidade está em 10% e o fluxo em 100%. Então, não importa quantas vezes eu passo o meu brush por cima dele mesmo, ele sempre vai ter essa opacidade em 10%. Se eu tirar, por exemplo, o botão do mouse ou a caneta da mesa e passar de novo, aí ele já vai somar de novo 10%. Tirei a caneta e coloquei de novo. Tirei e coloquei. Você está vendo que ele vai somando? Cada vez que eu levanto a caneta da mesa, ou então, no caso, cada vez que você solte o botão do mouse e volte, então ele vai somando essa opacidade até chegar em 100%. Nesse caso, eu tenho que soltar o botão do mouse e apertar de novo. Já se nós modificar isso aqui para 100% e o nosso fluxo em 10%, olha a diferença. Não precisa eu tirar a mesa ou soltar o botão do mouse. Cada vez que um brush passar por cima do seu próprio brush, ele vai somar o fluxo dele, até chegar a um fluxo de 100%, que é ele totalmente da cor que você usou aqui em cima, tá ok? Então, essa é a diferença entre fluxo e opacidade. Nós temos aqui, por exemplo, para você rotacionar o brush, deixa eu só trocar aqui o nosso brushzinho, vou usar uma das que eu fiz para essa aula, eu vou apagar aqui essas camadas e vou criar. Então, se eu colocar aqui, ó, 45 graus, o meu brush vai rodar 45 graus. Se eu colocar 90, ele vai girar e aí você pode escolher o número que você quiser, tá? Essas três opções, esta, esta e esta, elas, é... você ativa elas quando você tem uma mesa digitalizadora, né? Porque elas funcionam de acordo com a pressão da caneta na sua mesa. Ou seja, se eu ativar aqui, ele está dizendo que a opacidade do meu brush vai ser definida pela pressão que a caneta exerce na minha mesa. Então, se você tem uma mesa que tem pressão, então isso aqui vai funcionar. Se a sua mesa não tem pressão, ela vai atuar como mouse, então isso aqui provavelmente nem deve estar ativado, tá? Então, eu vou passar aqui, ó, só para você ter ideia, o brush bem leve, eu estou fazendo pouca força na caneta. Agora, eu vou fazer uma pressão maior. Então, quanto mais pressão, mais opacidade eu tenho. Então, pouquinha pressão, a opacidade é quase zero e muita pressão, a opacidade é quase 100. Nesse caso aqui, a minha pressão não deve estar regulada, então você está vendo que ela não está chegando a 100. Mas isso é uma configuração que você faz aí na sua mesa, ok? Você pode usar a configuração de pressão para opacidade, fluxo ou até para o tamanho. Eu vou mostrar aqui o tamanho também, ó, sem pressão e com muita pressão, tá? Então, você controla tudo isso daí através da pressão da caneta que você faz na sua mesa. Essa é essa opção aqui de você fazer uma simetria. Eu vou ativar isso, colocar uma simetria vertical, vou esticar ela até aqui o limite e olha só o que acontece. Quando, vou confirmar aqui que esse é o tamanho dela, vou diminuir aqui o nosso brush e aí, ó, o que é o desenho de um lado, ele acontece automaticamente do outro, tá? Então, você vai fazer aqui um desenho, sei lá, vou fazer um desenho de alguém rindo, ó. Aqui é a orelha, aqui é a sobrancelha, aqui é a testa, então você consegue fazer um desenho bem legal com isso aqui. Para quem tem a manha, igual a ilustração, por exemplo, isso aqui é uma mão na roda. A suavização, você vê que ela não está ativada, porque agora eu vou explicar uma configuração mais avançada que nós temos em relação ao brush. Ah, antes de terminar, para você desativar isso aqui, ó, tá? É só você clicar aqui de novo e simetria desativada. E aí você já não tem mais essa simetria, tá ok? Agora nós vamos entrar aqui no nosso painel de configuração avançada de brush. Como eu falei anteriormente, a suavização não estava ativada, ok? Como que você faz isso? Bom, como no Photoshop nós temos vários caminhos para o mesmo destino, então o primeiro caminho é o F5. Pecta de atalho F5, você já abre aqui a configuração avançada de brush. Ou então, você pode clicar aqui nessa, o que parece ser uma pasta, ele vai abrir. Ou então, vem aqui em visualizar, não, janela, brush, pincéis, né? Configurações de pincel. Aqui, ó, F5 já está marcado. Então, se ela não estivesse aqui aparecendo, janela, configuração de pincel, atalho F5. Então, para ativar a suavização, é só você colocar aqui, ó, suavidade. O que que essa suavidade faz? Se ela estiver aqui em zero, você vai fazer um risco normal com o seu brush. Agora, eu vou aumentar ela para 100. Olha a diferença. Parece que o seu computador está lento, mas não é isso daí, não. O Photoshop, ele está meio que criando uma inteligência artificial que ele vai identificar que a sua onda tem que ser uma onda bem suave. Então, ele já não vai mais conseguir fazer pontas, tá vendo? Nem que eu queira, ele deixa isso bem suave. Quanto mais você deixar perto de 100, mais suave vai ficar. Então, ó, tá vendo? Parece que ele é meio lento, né? Mas não é lento, não. É porque antes de fazer o risco, o Photoshop, ele vai meio que adaptando para essa suavidade que você exigiu. Mas, conforme você acabou de ver aqui nesse painel, você viu que ele tem várias coisas aqui. Eu só mostrei a suavização. Eu vou mostrar aqui agora outras configurações possíveis usando este painel. Eu vou usar aqui nossa setinha, que você vai conseguir identificar melhor. Então, nós temos aqui, eu vou clicar aqui com a seta, deixa eu diminuir ela aqui um pouquinho. Então, aqui está preto, basicamente aqui vai preto, né? Então, se eu mudar para branco, aqui também vai para branco, né? Eu acho que até já expliquei isso daqui. Então, no nosso painel, você vai ver que eu tenho aqui um espaçamento. Você vê que tem tipo uma pontinha aqui, ó. Você consegue ver que está um pertinho do outro, mas sem estar colado. O que isso quer dizer? Eu vou clicar e arrastar. Veja só como ele ficou. Ficou um brush bem pertinho do outro. Se eu aumentar esse espaçamento, obviamente, ele vai ficar um mais longe do outro. Se eu diminuir, ele também vai acabar diminuindo o espaçamento, ficando quase que uma linha reta entre um e outro. Vamos apagar aqui a camada. Criar outra camada. Vamos ativar aqui de novo. Aqui você tem a opção de rotação, que é a mesma configuração que tem aqui em cima, com a diferença que você já consegue ver aqui nesse gráfico uma prévia de como que esse brush vai ficar. Então, você pode rodar aqui, ó. Deixa eu dar um espaçamento maior. Olha só, você já consegue ter uma prévia de como ele vai ficar. E aqui está o ângulo, que é o mesmo ângulo que tem aqui. Você pode fazer isso por números, ou então, clica, segura e vai girando até achar o ângulo que você queira aplicar o brush que você deseja, tá? Vamos fazer aqui só uma brincadeira. Nos quatro cantos da nossa imagem, dá para você fazer essa seta. E para cá também, agora, aqui para baixo. Pronto. Tá? Então, você pode brincar com isso aí. Nós temos aqui também, esse redondeza, ele quer dizer, é como se você achatasse o seu brush, tá bom? Então, você pode ir de 100 até 1. Então, você achatou o seu brush puxando essa redondeza. Girar, virar no eixo X ou no eixo Y, né? Então, você pode escolher se o seu brush permite você virar isso daqui no eixo X ou no eixo Y. Aqui eu não tenho a opção de dureza. Eu vou trocar aqui um brush só para você dar uma olhada. Dureza, que é um dos brushes aqui, ó. Aí eu já tenho a opção de dureza, que vai de 0 a 100 nesse painel. Aqui eu tenho todos os brushes que eu tenho instalado aqui nessas pastas, tá? Então, todas essas pastas, esses brushes, eles vão estar aqui dentro. Então, você pode escolher diretamente por aqui para você usar da forma que você quiser, tá? Então, você vai olhando aqui as configurações que tem, aí você pode modificar do jeito que você quiser. Eu vou mostrar aqui agora para vocês um brush que eu acho ele sensacional, que ele consegue mostrar de forma bem eficaz todas essas configurações e o que é possível fazer com elas. Eu vou apagar isso daqui, eu vou selecionar a ferramenta brush, eu venho aqui em Legacy Brush. Provavelmente, no seu Photoshop, isso aqui não vai estar ativo, tá? Para isso aqui ficar ativo, eu vou deixar um vídeo aí no card, que vai aparecer agora. Agora, você clica nesse vídeo, depois que terminar este aqui, que aí eu vou te mostrar como ativar esses brushes aqui. Então, você vai vir aqui, depois que ativar eles, você escolhe este brush, que é o brush de grama. Ele tem o tamanho dele de 112 pixels, né? Então, vamos colocar aqui, B, o tamanho dele de 112, já está aqui 112. E aí, veja só o que acontece, ó. Vou clicar e vou arrastar. Você percebe uma coisa, já não tem mais a cor de primeiro plano. Você está vendo que eu tenho um branco, preto e um tons de cinza. Ou seja, é as cores que transitam entre o branco e o preto. Eu vou trocar isso daqui, agora esse branco, para um vermelho, para vocês verem a diferença. Então, ele está indo do preto para o vermelho, passando por essas transições que tem entre essas duas cores. Então, toda a cor que você escolher aqui do primeiro plano, ela vai interagir com o preto. Se eu, por exemplo, mudar isso daqui para vermelho, ele vai fazer essa troca de cor do verde para o vermelho, passando nessas cores que tem aqui. Eu vou escolher aqui, ó. Em vez do vermelho, eu vou escolher um verde mais escuro. E esse verde aqui de cima vai ser um verde mais claro, não tão verde chernobil assim. Deixa eu só apagar essa camada. Ok. Criar outra. Olha só, eu consigo quase que fazer uma grama usando só essas configurações de brush. Você percebe também que esse brush aqui, ele é todo irregular. Eu estou clicando, ó, como que ele vai se comportando. Bem louco isso, né? Ele não está normal, não está retinho, igual está dos outros. Isso se deve pelas configurações desse brush. Dinâmica de forma. É a forma como que esse brush, ele vai se multiplicar quando você clicar e arrastar. Então, essas formas que ele está aqui, é de acordo com essa opção desse painel. Você pode perceber que aqui nós temos tudo desativado. O que é isso? Esse desativado, ele serve basicamente para quem tem a mesa. Então, se eu clicar aqui em desativado, ele vai me dar aqui umas opções. Por exemplo, pressão da caneta, inclinação da caneta, atenuar. Eu mesmo tendo uma mesa, essas opções eu sempre deixo elas desativadas, tá? Eu não uso bem elas, eu sempre uso elas desativadas. Como eu falei, para quem é ilustrador, sempre usar a pressão da caneta, eu acho que deve ser maravilhoso. Como eu não sei desenhar nem casinha, eu não me arrisco a falar das vantagens disso para a ilustração. Mas, basicamente, você já tem uma explicação de como isso funciona. E aqui, você pode controlar todas as variações que tem dentro desse brush. Por exemplo, olha só, se você for prestar atenção, o meu brush, ele está meio que virado sempre para o lado direito. Pô, e uma grama não é toda irregular, né? Então, o que eu faço? Virar, tremulação, no eixo X. O que vai acontecer? Agora, o meu brush, ele está tanto para um lado quanto para o outro. O que é mais parecido com uma grama, né? Uma grama, ela não fica de forma regular igual estava antes. Aqui, eu tenho a dispersão, ou seja, ele vai controlar quantos brushes são multiplicados ao eu clicar e arrastar. Quanto mais eu aumento esse número aqui, mais brushes ele vai ser criado. Tá vendo? Aqui embaixo, já aparece uma prévia de como isso vai ficar. Então, quando você baixa um brush, ou você usa essas opções que já tem no Photoshop, é importante você dar uma olhada aqui nessas opções, porque conforme elas estão ativadas, você pode mudar drasticamente a forma como o seu brush se comporta. Eu vou mostrar para vocês aqui agora um exemplo de como esse brush que eu estou usando aqui de grama é fantástico. Ele serve para recorte de cabelo, de pelo, ele serve para você fazer uma grama, ele serve para N coisas, e eu acho ele sensacional. Deixa eu só abrir aqui um arquivo, este arquivo aqui. Olha só, você pode perceber aqui que eu tenho uma placa de madeira que eu coloquei aqui. Deixa eu dar um CTRL Z. E você vê que ela está reta, né? Estranho isso. Então, aqui nós temos a nossa cadeira que está com a grama bem certinha, bem real. E aqui nós temos esse corte seco. Olha só como a configuração de brush é importante. Eu vou criar aqui uma máscara de camada. Quando eu clico em uma máscara de camada, automaticamente o meu background e foregrado já é mudado de branco para preto. Se eu não mudar a configuração desse brush, olha só o que vai acontecer. Eu vou passar aqui, e como o meu brush está do preto para o branco, ou seja, ele vai ter multiplicações de brush nessas cores. E você sabe que a máscara, o preto esconde e o branco revela. Então, eu vou passar o preto e a multiplicação dele vai vir branco. Então, eu vou apagar e mostrar isso de forma automática. Ou seja, eu não vou conseguir fazer o recorte que eu preciso. Então, o que nós vamos fazer? Deixa eu pintar a máscara de branco aqui de novo. Vamos abrir aqui as configurações do brush e eu vou desmarcar essa opção aqui de dinâmica de cor. E eu vou virar isso aqui no eixo X. Ou seja, agora o nosso brush só vai usar a cor preta. Então, olha só. Ele só vai apagar. Está vendo? Eu posso aqui aumentar mais. Olha a diferença que teve de um recorte para o outro. Ficou muito mais real, muito mais harmônico. E você pode usar isso, cara, em N coisas que você imaginar. Inclusive, às vezes, para um recorte de pelo de um bicho, de um gato, de um cachorro. Esse brush é sensacional. Para encerrar essa aula de forma... E para encerrar essa aula, eu quero dizer o seguinte. Cada brush que você baixa da internet, cada brush que já vem no Photoshop, ele tem uma configuração ímpar, que é a dele, né? Não são todas as configurações que cabem em todo o brush. Então, por exemplo, olha. Eu vou aqui clicar e você vê que na minha... Eu vou puxar aqui do lado, que vai ficar um pertinho do outro. Deixa eu puxar mais aqui. Pronto. Você vai ver que cada brush desse, as configurações, as opções de configurações mudam. Ó, vou ir clicando. Você está vendo? Sem nada. Aqui está a mesma coisa. Aqui já tem cinco opções, ó. Na nossa graminha só tem quatro. Então, cada brush, ele vai ter uma configuração para trazer um resultado específico. Gente, então, essa é a minha recomendação. Eu sempre falo para vocês testarem todas as opções que o Photoshop tem, porque ele é um programa bem complexo. É um programa que te dá várias opções. E você só vai conseguir atingir um nível mais profissional se você entender como que a ferramenta funciona dentro do programa. Ok? Se esse vídeo acrescentou no seu conhecimento, eu peço que se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu comentário, que isso ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele coloca esse conteúdo para mais pessoas, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.